Na terra da Palestina Tinha ovelhas e camelos E muitas juntas de bois E tinha seus filhos belos Centenas de empregados Mas foi fiel ao Senhor Satanás programou tudo E fez a sua bandida Eu tiro a paz desse crente De noite e também de dia Vou destruir os seus bens E também sua família Vou deixar ele sem nada Vou destruir sua casa Vou tirar sua alegria Satanás colocou no gato Roubando todos que tinha As ovelhas eram muitas Matou todas em um dia Os camelos de Jotinha Bateu os salteadores Roubaram rapidamente Mas Jó continuou crente E fiel ao seu Senhor Com camelo ou sem camelo Eu sei que meu Deus é vivo E chega no tempo certo E por mim fora juízo Foi sem nada Foi sem nada que eu nasci E assim posso morrer Ainda que eu perca tudo Pois nada disso era meu Devo a Deus Devo a Deus agradecer É só uma mulher de sol A qual ele confiava A pobre se desviou A Deus só não te suava Deixe-se o teu Deus e morre Homem é o que te resta Só disse Só disse É só uma louca Cuidado com tua boca Só queria bens e festas Com camelo ou sem camelo Eu sei que meu Deus é vivo E chega no tempo certo E chega no tempo certo E por mim fora juízo Foi sem nada que eu nasci E assim posso morrer Ainda que eu perca tudo Pois nada disso era meu Devo a Deus agradecer Com camelo ou sem camelo Com camelo ou sem camelo Eu sei que meu Deus é vivo E chega no tempo certo E por mim fora juízo Foi sem nada que eu nasci E assim posso morrer Ainda que eu perca tudo Pois nada disso era meu Devo a Deus agradecer